Olá, sejam bem-vindos ao Clube 345 de Gesiel, Ana e esta é a nossa sala de toda semana, aonde, no Clube 345, estudamos tudo sobre Libras no contexto religioso cristão. Esta aula está sendo gravada, mas o conteúdo está top, é isso aí. Pessoal, uma coisa muito importante que as pessoas nos perguntam com relação ao contexto religioso cristão e qual é a temática que a gente utiliza nas aulas. Toda terça-feira nós falamos sobre Libras, mas também sobre louvores em Libras. Isso aqui é o melhor. A gente vai explicando isso em um passo a passo. Quarta-feira, aula como hoje, falamos sobre ministério com surdos ou estratégias de melhoria para o trabalho e a realização do nosso dia-a-dia no contexto religioso dentro da igreja, dos cultos ou também nos discipulados, escolas bíblicas. E de quinta-feira, nós falamos sobre textos bíblicos em Libras. Normalmente, toda a temática, todos os textos são nos passados de forma antecipada pelos nossos seguidores. Então, o tema é uma sugestão que a gente vai se organizando aí para tratarmos tratando a aula. E hoje o tema é como entender as parábolas de Jesus. Como a gente pode compreender de uma melhor maneira para a gente estar interpretando, fazendo isso de uma forma bem prática e bem objetiva. Isso aí é o que é importante para o nosso dia-a-dia. Vamos lá. Uma coisa importante, pessoal, quando a gente fala sobre parábolas. Antes de entrar nesse tema, eu quero só convidar você a deixar o seu like, convidar você também, que está aqui pela primeira vez, colocar aqui, ó, hashtag novato. E depois a gente vai estar dando bem-vindo para você através dos comentários, tá? Você já está aqui há muito tempo, já sabe que a nossa página é fundão. Beleza? Então vamos lá. Pega papel, pega caneta para fazer as suas devidas anotações. Estaremos falando como interpretar as parábolas de Jesus em Libras. Quando a gente fala sobre as parábolas de Jesus em Libras, é algo muito importante, é compreender, entender a profundidade dessas parábolas. É a melhor maneira. Então se você já leu o Novo Testamento, pelo menos algumas partes do Novo Testamento, você percebeu que Jesus utilizava muito desse recurso, as parábolas. Jesus transmitia muitas lições, impactantes, mais importantes, profundos aí, que era do contato, do dia a dia, da época, essas histórias, que por mais que fossem tão simples, eram um desafio, e ainda continua sendo, para muitos espiritosos e amantes da palavra do Senhor Arma e da Bíblia. Então assim, uma coisa importante quando a gente vai falar com parábolas, que era dita por Jesus, e ele pegava muito também a questão do contexto da época, ele pegava muito o contexto histórico, então por isso que muitas vezes acaba sendo um desafio para nós, a intérprete. Então, quando a gente ouve uma parábola, como a gente consegue interpretar? Por isso aí, a gente vai trabalhando. Só que surge a pergunta, Jesus utilizava o método das parábolas apenas para ensinar? Então, o dia, o que é lições espirituais e mais profundas? As questões que a gente começa a ir refletindo. Vamos entender um pouco com relação, quando fala do conceito de pábola. Olha o que fala lá em Marcos, no capítulo 4, no verso de número 11. Jesus está dizendo que através das parábolas é dado o conhecimento do mistério do reino. Então, quando a gente vai estudar o conceito de parábolas, a gente vai percebendo aí que é interessante tudo o ensino de Jesus proporcionava através das parábolas. Isso é muito interessante. Quando a gente vai ver algumas definições de parábolas, por exemplo, a gente que fala parábola, comparação, alegoria, provérbios, todo mundo fala que é uma narração, uma forma de contar, mas se tem leis, costumes, tem deveres, tem estilos de vida, por trás de tudo, relatado com relação ao reino de Deus. Fala muito. Agora, se traz pensamentos concretos para a nossa vida. A questão é, no momento, o nosso debate aqui, para a gente estudar e melhorar e se aperfeiçoar, isso não é tanto saber se é verdade ou não, mas como interpretar, não é verdade? Por quê? Porque tem pessoas que ficam se prendendo, por exemplo, parábola, fábula, alegoria, é mídia, não é isso? Quando a gente vai olhar, por exemplo, a parábola é diferente da fábula, vai tratar essa questão do reino espiritual, das coisas espirituais do reino de Deus. Então, ela é diferente também do que, porque ela trabalha algo mais profundo, com relação aos provérbios também, ela vai mais do que apenas uma figura de ilustrativo, ela vai mais. Então, a gente vai olhando isso, a gente vai vendo que a parábola tinha um certo poder aí, trazer à luz coisas que, às vezes, eram complicadas. Só que mesmo ela tendo esse poder de trazer à luz situações que eram complicadas, muitas vezes a gente não sabia nem como fazer, nem como interpretar, e como interpretar, às vezes, a gente não sabe. Mas tudo isso é um processo, a gente está trabalhando e conversando sobre isso. Quando a gente parou de parábolas, não era somente Jesus que usava, Jesus que usava o curso, as suas pregações, as pessoas antigas já utilizavam, na Grécia, no quarto, isso que utilizavam as verdades. Então, assim, quando a gente vai falar da parábola, eu tinha dois propósitos, na verdade, duas reações que aconteciam quando eu tinha a parábola, duas. Então, a primeira era a rejeição, em São Geséu é. Quando Jesus cabe, falava a questão das palavras, tinha um grupo de pessoas ou pessoas que estavam ali, elas não acreditavam naquilo, era contra aquilo, falava mal daquilo, não aceitavam. Isso você pode ver, Marcos, no capítulo 3, capítulo 3 e o verso de número 6. Vamos ver o que diz Marcos, capítulo 3 e o verso de número 6. Diz assim, retirando-se, fariseus, conspiravam logo com erudianos contra ele e como lhe tirariam a vida. Aí a gente vai percebendo como as pessoas ficavam aí ficavam aí arrevescidas com Jesus. Olha só o que diz no mesmo livro, capítulo 12, verso 2, diz assim, procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferia essa parábola. Então, desistindo, retiraram-se dali. Quando a gente vai olhando aqui a Bíblia Sagrada, existia esse propósito da parábola, mas que causava uma certa restrição. Então, era uma das reações. A segunda reação, que é o que a gente foca muito hoje, que é a transformação. Então, as pessoas aprendiam a palavra e começavam a enxergar de uma forma diferente, de uma forma nova, aquela perspectiva. Mudava o rumo, quebrava o paradigma. Então, quando Jesus ensinava a parábola, tinha as pessoas que perguntavam, mas tinha as pessoas que pegavam, abraçavam ela e depois essas pessoas começavam a ter uma mudança divina. Mas, dizem, tudo bem, eu já estou compreendendo isso. Por que é importante a gente saber disso? Para a gente ter uma ideia de como a gente consegue também interpretar, entender e colocar isso em prática. olha só, Marcos, no capítulo 4, verso 12, diz assim, para que, vendo, vejam, não percebam, e ouvindo, ouçam, não entendam, para que não venha converter-se, e haja perdão para eles. Aqui é, quando interrogam Jesus a respeito das parábolas, Jesus fala parábolas, Jesus fala bem isso, né, muitas pessoas que demonstravam incredulidade, dureza do coração, não conseguiam extrair uma lição. E, por que você está dizendo isso? Porque, quando a gente começa como intérprete, precisamos estudar as parábolas, nós precisamos também estar com o coração aberto, disposto para ouvir, para catar, para aprender, para desenvolver, para crescer com elas. Então, a gente não estuda as parábolas só para interpretar, estuda as parábolas só para falar, estuda as parábolas somente para falar para o surdo. Não, a gente estuda, e move, cresce, para também melhorar a nossa vida. Então, no momento, para interpretar a igreja, nós estamos mudando o nosso coração. O momento que a gente está se preparando para interpretar um culto, é a gente está moldando as nossas mãos. procura, está trelando o nosso de vida. É isso. Parece que a gente recebeu várias mensagens de pessoas que não tem como confiar, a gente não vê muito nisso. Então, quando a gente trabalha, estudou com a nossa principal ferramenta, estar com o coração disposto e aberto para que haja transformação. da mesma forma que existia um grupo da mente que rejeitava, existia um grupo que se transformava. Aí, a pergunta que é feita para nós, qual desses grupos nós queremos perder? Aquele que tem feito os ensinamentos ou aquele que absorve, cresce, desrespeita? É um ponto importante para a gente conversar. E aí, agora, pessoal, a gente só precisa entender o que? As palavras de todas elas têm algumas características. as parábolas de Jesus têm algumas características importantes para notar aí. Por exemplo, a primeira, pessoal, é uma característica relacionada ao cotidiano, ao dia a dia. As parábolas, algumas, por exemplo, estão relacionadas a sementes, a parábolas, falando sobre a dor. A gente já tem aula aqui no nosso canal que a gente falou a parábola do sementes. Detalhe isso. cair nos presos pedregulhos, assim, cair em Boaté. Tipo, como cair nos isso? Vamos interpretar isso. Já tem uma aula que a gente falou aqui no canal sobre isso. Então, assim, o câncer, é o tipo de dados da natureza, a gente já falava sobre isso. Então, isso aí, pessoal, são questões que facilita quando a gente sabe que isso era o dia a dia. Como que era, por exemplo, o dia a dia de um trabalhador na Palestina? Então, falava sobre a dor, a dor, que sobre isso também estava relacionado aos custos familiares, é algo do dia a dia para eles. Eles trabalhavam com isso. Então, diz, se você nos falava sobre parábolas, ficava fácil deles... Quando a gente entende todas as características do dia a dia, fica mais fácil também de gente interpretar. um outro exemplo é, por exemplo, é a questão que as parábolas de Jesus pensam. Algumas parábolas são interessantes, né? Por quê? Porque é tipo uma provocação para que as pessoas pensam. O que que você vai acontecer? Quais atitudes que eles têm, por exemplo? Tem muito que eles pensam que acontecem, por exemplo, na parábola de Lúcio, no capítulo de 1º e 5º, e aí vem o retorno, quando ele está tornando para casa, cabisbastro, tudo sujo, sem mais nada, a gente vai vendo aquele suspense e a gente vai falar na história o que será que o pai vai fazer? Como que o pai vai reagir? O pai vai falar, né? Então, os penses que acontecem dentro das parábolas. Isso é importante a gente saber para na hora da interpretação conseguir o mais fiel possível, tá? Quando a gente já tem parábolas do dia a dia, como eles trabalhavam no dia a dia, no dia a dia, explodavam. O pai não tem a como vai falar a questão de quem? Ah, o pai fez o quê? Eu não? Não? O quê? A gente consegue ir trabalhando quando a gente sabe o que está. Por exemplo, outra questão, pessoal, está lá no livro de Mateus. Vamos abrir lá? Você está com a sua Bíblia, abre sua Bíblia aí. Mateus. Mateus. Capítulo de número 20. Então, Mateus 20, a partir do verso 1, vocês vão encontrar aí uma parábola, né? Que é com relação aos trabalhadores da vinha. Verso 1 até o verso 16. Qual que é a característica, por exemplo, dessa parábola? É conflito. A gente vai perceber que os homens trabalhavam apenas uma hora do dia, e outros trabalhavam o dia todo. E o conflito estava aí. Eles ganharam aí praticamente a mesma coisa, a mesma panquia que o senhor pagou. E aí houve um conflito. Um briga de lá, um não cumpriu, porque trabalhou o dia todo, ganhou a mesma coisa, aquele que trabalhou apenas uma hora, e o conflito que são relacionados aí dentro de uma parábola. Certo, pessoal? Até aí, tudo bem? Tudo bem? Muito bem. A gente está falando um pouquinho rápido, porque tem muito conteúdo. Então, vocês vão pegando, eu vou anotando aí. Aproveitando essa hora ficar gravada por alguns dias, você pode retornar, voltar, fazer as suas devidas anotações. Se você tiver qualquer tipo de dúvida, depois deixa aqui nos comentários e posteriormente a gente vai estar respondendo através dos comentários aqui. Muito bem. Então, uma das características é que é o conflito. Uma outra característica era a tríade. Você vai perceber. Por exemplo, já contei aqui a parábola de Lucas no capítulo 5 está relacionada a isso. Por quê? Porque tem três personagens. Então, tem algumas parábolas que você vai perceber aí sobre essa tríade. tríade, né? Por exemplo, em Mateus, no capítulo 20, tem essa tríade que são as virgens prudentes, as loucas e o noivo. Então, você vai perceber isso. Aqui na parábola do filho pródigo tem o pródigo, seu irmão mais velho e seu pai. Então, são algumas questões que a gente vai percebendo de acordo com a nossa leitura. É importante saber isso. Por quê, pessoal? Por exemplo, vendo a parábola do capítulo 5, sabendo que é uma tríade e tem três personagens, isso já facilita para a gente na organização. Por exemplo, você pode colocar o filho pródigo de um lado, certo? Olha só. Seu irmão mais velho no meio, certo? E o seu pai do outro lado. Ou você pode colocar os irmãos do outro lado e o pai no meio, tá? Então, ah, o filho pródigo vem aqui, se aproxima, ele fala, pai, eu quero meu dinheiro, eu quero a minha herança e o pai vai, pega, pega aqui, o filho, pega, entrega, separa o dinheiro, pega pra eles, eles vão, e vai, que é o filho pródigo, vai viajar, vai por, gastar, esse aqui é o filho mais velho, vai, vai, vou cuidar, é, pessoal, como é, é importante a nossa organização, como a gente fazer, a gente não acontece, então, por exemplo, aqui, tá saindo, sai, bota, mas o contrário, senão, ó, às vezes, você abaixa o mesmo, olha aqui, faz aqui, só que me ficou, dois filhos, certo? Então, pessoal, aqui, é de gente saber, como que funciona a parábola, sabe, ajuda, muda muito, Por exemplo, quando a gente vai falar também, a parábola, bateu no capítulo, foi, as dez mulheres, né, que estavam se preparando para o casamento, tá feita, falando sobre a palavra, que não é verdade, para interpretar, estamos aqui detalhadamente, como seria, falamos aqui, é interessante, ficar atento, ficar atento, tudo bem, então vamos dar continuidade aqui, outro ponto, para a gente falar sobre, as parábolas, as parábolas, a ênfase final, a moral da história, mais importante, as parábolas de Jesus, surge no final, uma questão, sempre surgindo, tal, aí, uma ideia, do que se trata, do que, estava acontecendo, então, são, são, portanto, aí também, pessoal, vocês vão perceber, existe várias, que é, curso direto, quando falaram, o que os personagens, dizem, que é narrando, perguntas retóricas, né, para consultar, esperando uma resposta, por exemplo, Jesus fazia muito isso, né, daí a César, o que é de César, o que é de Deus, qual que vocês vão fazer, você vai dar a César, o que é de César, também, né, mas eram perguntas, que eram feitas, que não necessitavam, de resposta, era algo interno, que eles, é, que eles, recebiam, por exemplo, olha, você pode interpretar, certo, por exemplo, Jesus perguntou isso, e eles, você faz, eles, falaram, eles, não tem nada, não tem nada, não são, conseguem organizando, as parábolas, para interpretar, né, é, por exemplo, outra característica, que eu faço uma parábola, pessoal, é que a gente vai ver aí, é, a questão do exagero, né, é, por exemplo, tem histórias que vão tratando, coisas do dia a dia, o que passa, quando a gente vai ver, é, que, às vezes, o número astronômico, é, por exemplo, Mateus, no capítulo 4, quando fala 10 mil talentos, a parábola do talento, vai falar 10 talentos, aquela época, era um número totalmente exagerado, mas é interessante, para dar essa íntese, sabendo, é, sabendo, essa característica, ajuda muito, pelo, certo, tudo isso, pessoal, não sei, a gente está, é, sabendo, como a gente interpretar, como, para facilitar, beleza, até aí, pessoal, beleza, tudo bem, então, aí, a gente entra aí, na nossa reta final, quando a gente fala, a questão de como interpretar a parábola, porque, tem algumas regras de interpretação, tá, se você não está anotando, até agora, é importante se anotar, não vacila, não, vai anotando aí, certo, por quê? É importante, quando a gente vai se preparar, para uma, uma, de uma parábola, alguma coisa assim, tá, é, a seguinte, questão, Jesus, ele, o que é, aí, a ênfase, estava querendo, a gente tem, a notícia, estava querendo, não, aí, é, o que as pessoas, esse é um ponto importante, é o que você, eu ouvi, mas o que Jesus, queria dizer, para a gente, compreender animais, uma lucidez maior, a nossa mente, abrir mais, existem algumas regras, a regra, a respeito, regra de respeito, e busca da verdade, então, a gente teve que é fundamental, a gente estabelecer alguns pontos, comprometimento com a verdade, para a gente, entrar, né, é, é preciso, a gente evitar, que o preconceito, prefira, a gente tem que tomar cuidado, para que situações assim, não interfiram aí, ou na nossa fala, não interfiram na nossa interpretação, quando a gente fala de parábolas, fazendo uma comparação, o preconceito não vem, na hora que a gente, traduzir uma palavra, uma parábola, para a gente não levar, resultados falhos, erros, ainda branco, ou coisa necessária, que é importante, segundo, é a questão do contexto, então, é, quando a gente fala, pessoal, que é importante, a gente não está falando, a boca para fora, realmente, é importante, é necessário, a gente, é, o conceito, tá, entender o contexto, como a gente disse, lá no início, as palavras, tem as palavras, são relacionadas ao contexto, ao cotidiano, a vida diária, daquelas pessoas, na palestina, é isso, são questões, por exemplo, sociais, religiosas, políticos, práticos, tu entra nessa questão, no contexto, a gente sabe, onde ele estava, o que estava falando, o que estava dizendo, por exemplo, quando a gente vai trabalhar, a questão, a gente, como a gente comentou, existe situações, sementes, semeadura, semeador, que estava relacionado, as questões sociais, no dia a dia, do seu trabalho, o que estava acontecendo, então, isso, portanto, com Jesus, interpretando, falando sobre parágrafos, estava ouvindo, embora, como a gente viu aqui, de Marcos, capítulo 12, o que estava acontecendo ali, são, eram pessoas religiosas, né, a questão da religião, pariseu, e das pessoas que estavam ali, da época, eles estavam recebendo, aquilo que está falando, não estavam aceitando, situações, que não é importante, tá, o terceiro ponto, com relação, além da busca, para a verdade, a questão, o contexto, vem, o fundo, tá, então, a gente, que as parábolas, histórias, a respeito, de pessoas, viveram, em determinado tempo, lugar, então, é, para analisar, a base cultural, tá, que, essas parábolas, é, tem, por exemplo, quando Jesus fala, lá, eu sou, com o pastor, o que que ele estava falando, ele estava utilizando, uma metáfora, para trabalhar, a questão, pedia, então, as pessoas, o que aquele, já sabia, tem muito pastor de ovelha, pastor aqui, pessoas, pastoreio, do, as pessoas, já sabiam, rapidamente, entender, por isso, a necessidade, importante, saber, por algo aqui, e a questão de tempo, então, a gente vai, analisando essa base cultural, lá na Palestina, na época de tempo, facilita a cumprir, e aí, pessoal, e, beleza, muito bem, outro ponto, pessoal, um quarto ponto, é a questão da exegese, né, um dos pontos mais importantes, que a gente vai, analisar, o texto original, não somente, qualquer versão traduzida, isso aí, pessoal, é algo mais profundo, você está tendo, um estudo mais teológico, tudo mais aprofundado, mais detalhado, é necessário, Gesiel, ter um curso de teologia, para ser intérprete, não, não é necessário, certo, não é necessário, mas seria o ideal, não é importante, porque, não é só a gente, utilizar a nossa ferramenta, é a bíblia, para a gente saber, como utilizá-la, então, estudar a questão dos originais, a língua do Tego, com ele, caramaico, hebraico, a gente tem uma noção, saber onde encontrar, como fazer, como estudar, isso aí também é bom, é intuitivo, beleza, outro tipo, pessoal, é a questão da verdade central, a gente vai ver, esse é um ponto, a interpretação, ponto, a gente fala, que as regras, a interpretação, de parábolas, é que, é, sempre o foco, vai ser buscar uma verdade ali, certo, Jesus sempre procura, é, passar uma verdade, por exemplo, em Mateus, no capítulo 5, que é a história das virgens, é, qual que é ali, a verdade que Jesus quer passar? é a questão da vigilância, do estar atento, né, por exemplo, quando vai falar a questão, é, do talento, daquele, daquele servo que enterrou o talento, qual que é a verdade, Jesus está querendo trabalhar, trabalhar ali, que a gente não pode ser, é, pessoas ociosas, paradas, devagar necessitadas, a gente tem que, pegar o que a gente tem na mão, e saber multiplicar, saber crescer, quando a gente vai falar, por exemplo, a parábola, é, do filho pródigo, qual que é a lição, maior ali, a lição maior, é o amor do pai, para com, é que, o filho se arrependendo, o pai está de braços abertos, acolhe, recebe, então assim, todas as palavras, vai ter uma verdade, uma verdade central, o foco ali, principal, é sobre isso que a gente, está se organizando, procurando saber, ai que trata como o pai, o que é, porque isso vai ajudar muito, aquilo que é, beleza pessoal, até aí, exato, vamos fazer uma recapitulação, a gente falou aí, como interpretar a parábola, a dificuldade que a gente tem, a questão do direito, que é fábula, como está utilizando, aí, a parábola, por quê? Porque existe aí, duas reações, a primeira é rejeição, que a gente, e a segunda é transformação, que normalmente, é esse ponto que a gente, para buscar, ali a palavra, estudar a palavra, as parábolas, ser transformada por ela, depois do outro ponto, a gente falou sobre as características, da parábola, a gente falou, cotidiano, sustência, a gente falou sobre, o clito, sobre a tríade, parábolas, que tem três personagens, sobre, a infracional, isso, a gente falou sobre, o exagero, e a gente trabalhou aí, a questão das regras, de interpretação, a gente falou, é busca pela verdade, o contexto, e a verdade central, que são, exatamente, necessário, para a gente, tique pessoal, beleza, se tiver qualquer dúvida, não esqueça, aqui nos comentários, não esqueça, aqui, a gente sempre vai estar, disposto, para responder, de qualquer maneira, se você não, pega a gente, nas redes sociais, vai lá, arroba, libras a dois, aqui ó, arroba, libras a dois, é que a gente, pode mandar pergunta lá, que a gente, às vezes demora, para responder, muita gente, pergunta, mas é, demora um pouquinho, mas todo mundo, beleza, então é isso pessoal, vamos pegando por aqui, se você não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, não vacila não, é, não deixe de deixar seu like, compartilhar essa aula, porque muitas pessoas precisam, e um pouco, panorama, sobre a parada, beleza pessoal, é isso aí, grandíssimo abraço, espero que vocês tenham gostado, que essa aula tenha feito, para você, é isso, ficamos até a próxima, abraço, valeu, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,